Queridas irmãs, queridos irmãos, é com alegria que eu estou aqui nesse momento e alguém me disse, de repente, uma pessoa que passou aí, você está aí de castigo? Eu disse assim, não, eu estou observando os amigos aqui presentes, captando essas energias que estou recebendo a cada momento, sentindo que sou como uma participante também, e isso é muito importante. E, estando a pensar dessa maneira, eu comecei a me lembrar, sendo ontem o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, eu comecei a me lembrar de três vultos do Evangelho, três mulheres, que vale a pena citar. A primeira delas é a mulher cananeia. Eu gosto muito desse caso, dessa história, desse momento, desse fato, quando esta mulher vai ao encontro de Jesus. É uma coisa tão simples, é uma passagem pouco citada. É uma criatura que está necessitada de socorro, e ela vai ao encontro de Jesus, naturalmente, sabendo de antemão que Jesus realizava curas, atendia as pessoas, porque ela vai pedir, e ela vem aos gritos, pedindo a Jesus, Senhor, curai a minha filha, que está miseravelmente endemoniada. Jesus não disse nada, ficou quieto, mas os discípulos ficaram incomodados com aquela criatura, porque ela vinha gritando, ela repetia a frase. E eles foram perto do mestre e disseram para ele, Senhor, faz com que ela calhe a boca, que ela pare de falar. Mas Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher, então, se aproximou de Jesus e o adorou, diz a passagem evangélica. E então, que está em Mateus 11, aliás, em Mateus 15, 21 a 28. E então, Jesus disse para ela que não era bom que se desse o pão dos filhos para os cachorros, para os cachorvinhos. Olha a resposta da criatura, ela disse assim, mas Senhor, mesmo os cachorrinhos esperam as migalhas que caem da mesa dos donos. E Jesus, então, vai atender a mulher, ele cura a filha dessa mulher e ela fica livre do problema que estava apresentando, que era um caso muito grave. Acham essa história muito singela, muito bonita, uma mãe aflita, uma mulher que está indo ao encontro de Jesus e ela teima, ela desobedece, porque os discípulos não queriam a presença dela. Talvez outra mulher, outra pessoa, ficasse intimidada e aí recuasse, mas ela não. O desespero era grande, era uma mãe e precisava que Jesus atendesse a sua filha. Mas Jesus, ao atendê-la, ainda vai dizer, mulher, grande é a tua fé, tua filha está curada. Portanto, ela sai dali, já vai encontrar a filha plenamente recuperada, porque teve fé, porque teve perseverança, porque teve aquela ideia que Jesus poderia atendê-la e foi até o fim. Um outro vulto, uma outra mulher do evangelho, que também quero citar assim de passagem, para a nossa reflexão, é a mulher encorvada. Assim é o título da passagem. Uma mulher que não conseguia levantar a cabeça, olhava sempre para o chão. E Jesus vai, entrando no templo, encontrar por ali essa criatura, uma criatura humilde, que ali estava, sem poder levantar a cabeça. E Jesus se compadeceu dela. Jesus vai curá-la sem que ela pedisse, sem que ela tivesse ali até mesmo a noção de quem estava chegando, porque não via nada. Ela estava sempre olhando para baixo e não tinha condições de levantar a cabeça. E era também um espírito maligno que a estava atormentando. Jesus vai curá-la e ela, então, se levanta gradualmente e depois pode ficar perfeitamente ereta. A outra mulher que eu quero citar é aquela viúva de Naim. Naim era uma pequena localidade e Jesus ia passando e havia um enterro. Era o filho dessa viúva, o único filho que era rimo dessa criatura. E ela estava chorando muito, chorando. Não pediu nada a Jesus, mas Jesus encheu-se de compaixão por ela e vai se dirigindo àqueles que estavam carregando o caixão. E aí ele vai dar a ordem para que aquele, era um adolescente, se levantasse, se erguesse, porque não é verdade, ele não estava, ele estava inconsciente, não havia rompido os laços que prendem o perispírito, como sabemos, ao corpo físico. Então, ele pôde voltar à vida. Jesus não estava ali derrogando uma lei da natureza, mas dando com a sua autoridade moral e com o seu amor condições para que aquela criatura tivesse o seu filho de volta. Isso está em Lucas, no capítulo 7, quando ele vai falar a respeito dessa viúva de Naim. São três vultos do Evangelho. Muitas outras mulheres poderíamos citar, mas nós trouxemos essas três, porque são criaturas assim do povo, tão singelas, tão pouco citadas, especialmente, como eu digo, a mulher dos cachorrinhos. É uma passagem maravilhosa, deliciosa, e aí nós vemos Jesus atendendo as criaturas, tal como ele disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, nós vamos começar o nosso tema. Eu quis trazer esses três exemplos exatamente pensando nas mulheres, pensando na mulher de uma maneira geral, como as criaturas estão vivenciando nesse momento, nesse instante da grande transição planetária, como as mulheres estão enfrentando a vida, trabalhando e seguindo aquilo que cada uma deve seguir. Essa é apenas uma lembrança que eu trouxe nesse momento. Nosso tema, a nova era, e o ser consciencial. É importante começarmos com essa passagem. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 a 21. Eu tenho apresentado bastante esse tema, porque considero da maior importância que nós tenhamos consciência, não apenas desse momento que nós estamos atravessando, mas também a consciência do nosso despertar e mantermos-nos despertos. Porque às vezes a pessoa pode despertar momentaneamente, por um período qualquer, até mesmo ter uma noção, uma consciência dos seus atos, do sentido da vida, mas ela pode adormecer de novo. E nós sabemos a importância de ficarmos conscientes, despertos, para que possamos fazer isso que está aqui que Jesus está mencionando, encontrarmos o reino de Deus dentro de nós. Em muitos momentos, Jesus vai falar acerca do reino de Deus. E, como eu disse, esse é um tema que está sendo quase recorrente nas minhas conversas, nas minhas reflexões, exatamente pela sua importância, como nós vamos ver no decorrer desse estudo dessa tarde. Primeiramente, vamos nos lembrar de Emmanuel. Se é necessário que a criatura se torne consciente, para que ela venha a ser depois um ser consciencial, nós vamos refletir sobre isso que Emmanuel está dizendo aqui. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes da criação. O Espírito encarnado ainda não poderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Isso está no Consolador, na questão 302. Vamos ver o que Emmanuel está dizendo, que é da maior importância. Porque, meus irmãos, nós não temos noção do nosso potencial. Nós não temos noção dos atributos que existem em nós. Nós temos atributos, fomos dotados pelo Pai do Céu, dotados pelo Criador, desses atributos, para que pudéssemos, então, caminhar rumo à perfeição. E aqui Emmanuel está dizendo que em toda criatura repousa a partícula da divindade do Criador. Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. E isso é essencial, nós termos essa certeza, essa noção, porque é um estímulo para nós. Às vezes as pessoas se subestimam, às vezes as pessoas têm uma baixa estima, acham que representam a última das criaturas da face da Terra, e ficam numa depressão, num estado de voltando-se para dentro de si mesma e sempre achando que todos são melhores e que ela não vale nada. Mas é preciso lembrar que nós trazemos o gene da divindade, como Emmanuel vai dizer também, mais tarde, ele vai dizer no livro Fonte Viva, ele vai dizer no capítulo 30, cujo título é Educa. E, a certa altura, Emmanuel diz assim, o Espírito traz em si o gene da divindade. Portanto, nós temos em nós, realmente, o Criador, de uma forma, como Emmanuel está dizendo aqui, como uma partícula da divindade. Nós trazemos isso, somos filhos de Deus, e trazemos esse gene que nos faz, cada vez mais, côncios de que o Pai do Céu está em nós, dentro dessa perspectiva. Portanto, nós precisamos nos sentir filhos de Deus. E, realmente, às vezes, nós não nos sentimos assim. Nós, às vezes, achamos que até podemos cultivar alguma preferência por um santo, ou por um espírito amigo, por um benfeitor espiritual, qualquer coisa desse tipo. Mas esquecemos de Deus, nosso Pai Criador, que Deus está presente, Deus está aqui, Deus está em nós, Deus está dentro de nós. Por isso, Ele nos doutou desse potencial. E nós precisamos participar dos poderes da criação. E eu me lembro, nessa hora, também, da questão 132 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta veio da seguinte maneira, que o objetivo da encarnação dos espíritos é que Deus disponha cada um trilhar a sua caminhada para chegar à perfeição. Mas acrescenta mais ainda, dizendo que, além disso, cada um vai, aos poucos, melhorando a sua condição e podendo colaborar na obra da criação. Aqui Emmanuel já está dizendo isso. Nós podemos participar dos poderes da criação. Na questão 132, vamos encontrar essa mesma visão para que tenhamos condição de apreendê-la. Esse mesmo ensinamento. E é muita coisa. Como nós vamos participar um dia desses poderes da criação? E, de repente, nós nos lembramos de uma outra questão. Há 540, tão famosa, de O Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec vai perguntar se os espíritos inferiores que participam dos fenômenos da natureza, eles o fazem conscientemente ou só por instinto, instintivamente. E a resposta é que, nos espíritos inferiores, é claro que eles participam dos fenômenos da natureza e outras situações sem conhecimento. Eles desconhecem, inconscientemente, eles estão cooperando. À medida em que eles vão melhorando, progredindo, eles passam a cooperar, a trabalhar no âmbito material, ajudando a criação material. E, mais adiante, eles vão melhorando a sua condição, eles vão participar do mundo moral. E o final é aquele muito conhecido. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que vossos acanhados espíritos não conseguem apreender. Esse é o final dessa questão maravilhosa, que é a 540. Nós estamos, a todo momento, sendo convocados a cooperar com o Pai do Céu. A cooperar de uma forma que cada um vai descobrir como vai poder fazer, como vai ser a sua doação em favor da criação divina. Continuando, vamos encontrar León Denis no livro Depois da Morte. Nossos males provém de quê? Apesar do progresso da ciência, do desenvolvimento da inteligência, o homem se ignora a si próprio. Sabe pouco das leis do universo, nada sabe das forças que existem em seu íntimo. Novamente, nós estamos aqui trazendo um texto, uma visão, no caso de León Denis, falando acerca da nossa ignorância, sobre nós mesmos. Nós ignoramos quem somos. Nós ainda não conseguimos descobrir a nossa própria realidade. e isso a doutrina espírita vem proclamando continuadamente, e eu creio que a maioria aqui, se não a totalidade, já estão despertos para uma nova visão da vida, do universo, e acreditando nas suas próprias potencialidades, no próprio potencial que cada um é capaz de colocar em movimento, de colocar em ação. Por isso, nós precisamos ter a noção dessas forças que estão no nosso mundo íntimo. Mas há uma coisa muito interessante. Os espíritos, voltando ainda no texto de León Denis, os espíritos atualmente, os espíritos orientadores da humanidade, os espíritos superiores, esses benfeitores da vida maior, nesse momento exato, estão falando a respeito de algo muito importante, que é o padrão universal, o padrão vibratório universal. E essa ideia que começa a ser compreendida e que as pessoas começam a descobrir que isso existe, essa ideia nós vamos apresentar agora, nesse momento, porque é a condição máxima para o conhecimento de nós mesmos. Eu estava lendo o livro de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, mas estava estudando, já li várias vezes, e agora estou estudando essa obra. E Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor, através de Divaldo Franco, como todos sabem, que essa obra hoje já alcançou mais de 100 mil exemplares desde o seu lançamento, muito bem. Manuel Filomeno de Miranda está relatando que, na colônia Redenção, onde ele reside no mundo espiritual, muitos espíritos de várias nacionalidades e de várias visões religiosas que traziam do passado, se apresentam ali na colônia Redenção, ficam ali por um tempo, e que todos esses espíritos, claro que já deixaram de lado, já deixaram para o passado tudo aquilo que representava o seu credo religioso, os seus rituais, se tinha algum, a fé que adotavam, porque agora estavam dentro de um padrão universal. Eu achei isso muito bonito, eu achei isso emocionante, porque existe um padrão universal que os espíritos, aos poucos, vão conseguindo alcançar esse padrão universal. E nessa hora me lembrei que Divaldo Franco, falando a respeito de Joana de Ângeles, quando ele começa a contar, isso está no meu livro Semeador de Estrelas, quando Divaldo começa a contar como foi que Joana de Ângeles foi convidada para participar do Consolador. Quando ela vai, então, ter o seu pensamento voltado todo ele para a Igreja Católica, onde ela teve várias reencarnações, foi, então, adaptado ao padrão do Cristo. isso está lá na palavra de Divaldo Franco. E ela pôde, então, participar da codificação, sendo o espírito que se assina como? O espírito amigo, e que traz duas mensagens em O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, Joana de Ângeles teve o seu pensamento adaptado a esse padrão. Só que Divaldo menciona o padrão do Cristo. Eu estava lendo isso tudo quando eu comecei a ter uma ideia de fazer uma prece. Porque, quando estou escrevendo, eu estou escrevendo um novo livro, eu faço uma prece no início e posso querer fazer outra prece mais adiante, conforme eu sinta, assim, uma emoção ou uma necessidade. E resolvi fazer uma prece. E, nisso, eu olho, assim, a minha estante, estava um livro de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, junto a outros livros, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, essa coleção. E o livro Palavras de Vida Eterna estava ali também. E abro, de repente, sem pensar, caiu no capítulo 161. E, meus irmãos, o capítulo tem o título de Nos Padrões do Cristo. Eu fiquei muito emocionada, eu já estava um pouco, fiquei mais ainda, porque era tudo o que eu estava precisando. Eu estava querendo entender essa questão toda do padrão universal e Emmanuel vai falar acerca dos padrões do Cristo. Olha, meus irmãos, é uma projeção para o futuro, essa que nós estamos fazendo. Porque a doutrina espírita, ela fala para o futuro da raça, como nos ensina Calderaro, no livro No Mundo Maior. Calderaro é o espírito que orienta André Luiz nessa obra, No Mundo Maior. Psicografia do nosso Chico Xavier. Portanto, Calderaro diz assim, que o homem, para auxiliar o presente, ele é obrigado a viver no futuro da raça. E isso que nós estamos falando agora é uma projeção para o futuro, para o nosso futuro, para o futuro da humanidade, que o mundo de regeneração, que se avizinha, dependendo de nós, humanidade, esse mundo estará nos padrões do Cristo. Não pode ser de outra maneira. Padrão vibratório que nós estamos falando. Portanto, vamos ver que essas vozes dos invisíveis estão dizendo exatamente isso. Os espíritos superiores estão falando a respeito do padrão universal, que eu acabei de dizer. No mundo espiritual, não existem impedimentos dogmáticos de crenças antigas, e sim o padrão universal, ao qual os espíritos se adaptam naturalmente. É claro. Quando nós começamos a pensar, não podia ser de outra maneira. Para que os espíritos superiores, que já estão numa faixa vibratória muito elevada, realizem os trabalhos, colaborando com a criação divina, é claro que eles já estão nesse padrão. Todos eles. Porque nenhum vai ficar preso ao seu atavismo das coisas do passado. Nenhum vai ficar preso às crenças, aos rituais. Já venceram isso tudo. Isso era do mundo terreno. Isso era de um tempo que já passou. Por isso, esse padrão é que está agora sendo analisado. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte. Os padrões de Jesus. Padrão universal. E o texto do Emmanuel, eu trouxe aqui apenas a parte final dessa mensagem do capítulo 161. Os padrões de Jesus. Metamorfose essencial para nós será sempre aquela que nos alcance o ímo da alma. A mudança é aquela mais profunda. Não é apenas mudar alguns hábitos do cotidiano. É mudar algo dentro de nós. E essa mudança é algo que vai nos alcançar profundamente no entendimento da vida, na condição de conseguirmos amar mais. Que isso é muito importante. Essa mudança é uma mudança de mentalidade. É uma mudança vibratória. E aí, ele continua dizendo. Isto equivale dizer que para renovarmos, em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo. Para pensar, observar, ouvir e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. É isso, meus irmãos. Para essa renovação aqui, que nós queremos, ela precisa passar por tudo isso. E aí lembramos que na questão 625, Kardec vai perguntar qual é o guia e modelo que Deus enviou à humanidade. O guia e modelo. E os Espíritos respondem Jesus. Eu quero observar aí apenas essa palavra, modelo. Jesus é o guia, logicamente, mas é modelo. E Emmanuel está usando aqui. Modelo do Cristo é necessário, acima de tudo, sentir. Porque isso não é uma questão puramente intelectual, mas é uma questão emocional, que nos fala a emoção, que nos fala ao nosso mundo íntimo, para que possamos pensar no padrão do Cristo. Observar a vida dentro desses padrões. Ouvir. Ouvir. Isso é muito interessante. Ouvir as coisas da vida e depois agir acertadamente. Agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. É, portanto, uma mudança fundamental. É uma mudança que nós precisamos fazer para que tenhamos condições de permanecer no mundo regenerado. Jesus, no sermão do monte, ele vai dizer, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Jesus, há dois mil anos, já estava falando isso. Que quem vai herdar a terra são os pacíficos. São os mansos, aqueles cujo padrão vibratório se elevou acima da horizontalidade da vida. e está numa nova proposta, num novo começo. Porque aí é apenas o começo de nossa caminhada que é infinita. Nós vamos caminhando infinitamente. Leão Denis de novo. E é bom lembrar que como encaixa bem o pensamento de Leão Denis quando se trata dessa mudança. Porque Leão Denis tem uma expressão maravilhosa, ele fala na espiral evolutiva. Eu acho assim, Leão Denis, todo mundo sabe disso, que eu sempre estou falando dele. Fantástico. A alma não é feita de uma só vez, a si mesma se faz, se constrói através dos tempos, suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectuais e morais, em vez de se perderem, capitalizam-se e aumentam de século para século. É o nosso capital. Nós não vamos mais pensar assim que eu tenho um fardo do passado. Não, agora eu tenho um capital. Eu tenho coisas ainda para resolver, não é? E muitas. Eu tenho dívidas, não é? Mas isso tudo vai, eu vou conseguir enfrentar tudo isso, vencer e capitalizar mais coisas para mim, para o meu acervo espiritual, para essa minha caminhada. E Joana, ela vai nos explicar da seguinte maneira. No processo de crescimento moral, através da reencarnação, o ser aprimora os seus conteúdos íntimos, vejam que a mesma coisa, ampliada agora, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade, por onde transitou ao largo da jornada evolutiva, quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição ou integração na consciência cósmica. É isso? É isso? É a nossa integração na consciência cósmica. Mas nós vamos apresentar agora a obra, alguns trechos de um espírito que assina Honório. Não é o Honório de Minas Gerais, o Honório Abreu, porque muitas pessoas estão pensando, quando eu falo Honório, que é o Honório, nosso querido amigo também, da União Espírita Mineira. Esse espírito Honório trouxe através de um livro Vozes Alerta, textos muito interessantes. E nós podemos observar aqui nessa parte aqui da Joana de Ângeles, que está no livro Jesus e o Evangelho, a luz da consciência profunda, nós vamos ver como a Joana também está perfeitamente integrada nesse padrão do Cristo e, sobretudo, também como ela está agora dentro dessa visão cósmica e não podia descer de outra forma, sendo ela atualmente um dos espíritos orientadores da humanidade. Sempre foi, mas agora nós estamos tendo mais noção. Vejamos o que Honório fala a respeito do ser consciencial, que é o tema do nosso trabalho. O espírito imortal tem uma relação intrínseca e primária com o cosmo e não com o meio habitar temporário no qual está inserido no momento. O ser consciencial é, antes de tudo, um indivíduo cósmico, cidadão do universo e que está movido por leis perfeitas, nele manifestadas somente quando sua realidade transcendental começa a ser desenvolvida. vozes alerta, capítulo 14. Esta visão dos nossos poderes, dos nossos atributos, da nossa condição, do nosso futuro. Eu disse que nós estamos falando aqui para o futuro. Nós estamos falando, mas o futuro começa hoje, o futuro começa agora, o futuro é esse minuto que nós estamos vivendo e, a partir daqui, nós já temos essa visão consciencial. O ser consciente, ele se transforma quando vivencia as leis divinas no ser consciencial, que é esse ser cósmico, este espírito imortal que está participando, não com esse meio habitar que nós vivemos, não aqui com a terra, com o plano físico, com a matéria física, não isso, mas sim um cidadão do cosmos, um cidadão do universo. É o que nós somos, é o que nós precisamos entender. Quando saímos daqui todos, nós estamos agora com isso, somos seres conscienciais, somos cidadãos do universo e nós temos em nós um conjunto de atributos, de potencialidades que são as leis perfeitas íncitas em nós, que estão dentro de nós. Mas, olha, aqui tem um detalhe final. Essas leis perfeitas só são manifestadas somente quando sua realidade transcendental começa a ser desenvolvida. Quando nós estamos muito apegados à matéria, quando nós estamos tendo uma visão só da horizontalidade da vida, é claro que nós não estamos ainda integrados nessa nossa cidadania cósmica. Nós ainda não descobrimos isso e ainda estamos caminhando para isso. Mas ele vai nos alertar ainda mais da seguinte maneira. Os espíritos que já alcançaram o estado de vivência consciencial são profundamente habilidosos em conhecer, compreender e executar as leis de Deus. O que para muitos de nós ainda permanece abstrato, para eles é algo concreto, exato, possível e verdadeiro. Temos muitos seres conscienciais, espíritos conscienciais, que nós podemos citar, Chico Xavier, por exemplo. Nós podemos citar Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, nós podemos citar muitos seres conscienciais, Divaldo Franco, Raul Teixeira, esses médiums, não apenas médiums, essas pessoas benfeitoras da humanidade, Dona Zilda Arnes, e vai por aí afora, que são pessoas, exemplo para nós, que já se libertaram do meio habitar, que já se libertaram das coisas só voltadas para a nossa vivência material e transcendem a vida material. E, portanto, estes que já alcançaram o estado de vivência consciencial, eles são habilidosos em conhecer, compreender e executar as leis de Deus. O que, para muitos de nós, ainda é só uma abstração. Para eles, é algo concreto, já realizado, já em realização constante. Exato, possível e verdadeiro. E ele finaliza dizendo, dentro do texto que nós estamos trazendo, do ponto de vista consciencial, tudo quanto o espírito conquista no campo da inteligência e da moral, está submetido às leis divinas na consciência, nada escapa ao parâmetro dessas leis no qual o espírito cada vez mais consciente de si aprende a cumpri-la e a amá-las. Olha, meus irmãos, é isso aqui. É que nós temos que lembrar a questão 621 de O Livro dos Espíritos, que eu cito muito e digo sempre, para mim, uma das mais importantes de toda a codificação, onde está escrita a lei de Deus. Resposta, na consciência. Está escrita ou esculpida, está ali na nossa consciência. Só que esta lei divina, ela está naquele espírito ainda primitivo, na sua primeira caminhada, nos seus primeiros passos, à medida em que ele vai conquistando algumas experiências, essa lei começa a desabrochar. Ela começa a desabrochar. E aí, de repente, eu me lembrei de uma questão de O Livro dos Espíritos. É a questão 754. O Livro dos Espíritos é muito interessante. Aliás, essas obras todas, porque nós lemos, relemos, estudamos, estudamos, os anos passam, nós continuamos lendo, relendo, de repente descobrimos uma coisa diferente. E o que aconteceu no ano passado? Eu vou pegar a lei de destruição, aquela parte que trata da crueldade, e essa questão está ali. Kardec pergunta se essa crueldade que existe é pela carência do senso moral. O que os Espíritos responderam? Não é pela carência, é pela falta do senso moral que está na criatura, que ainda vai, através de outras experiências, colocar esse senso moral bem presente na sua vida, tal como o perfume numa flor ainda em botão. quando eu li isso, eu achei assim uma coisa fantástica, porque nessa resposta estão implícitas vários aspectos básicos da doutrina. Eu posso não ter dito aqui corretamente, fielmente, como está na resposta que os Espíritos deram a Kardec, mas leiam a questão 754 de O Livro dos Espíritos, a parte da crueldade, para que possam perceber ali nessa resposta as leis de Deus, a reencarnação, a evolução, uma resposta maravilhosa. E ainda termina poeticamente, assim como o perfume numa flor ainda em botão. Os Espíritos são maravilhosos. E aqui, portanto, se nós trazemos as leis divinas na nossa consciência, será, é o caso de nos perguntarmos, cada um pergunte a si mesmo, será que nós estamos agindo segundo as leis divinas que existem em nós? Nós temos esse parâmetro. Será que nós estamos imbuídos realmente, conscientemente, dessas leis que estão dentro de nós? E agora a doutrina espírita nos tem apresentado isso de uma maneira constante? Observemos, meus irmãos, para aqueles que têm um pouquinho mais de vivência, que quando nós estudávamos a doutrina, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, os jovens aqui todos ainda não sentiram isso, mas no meu caso e de muitos outros, nós não estávamos nesse patamar de compreensão, nós não estudávamos com esses ângulos, esses aspectos clarificados para nós. À medida que o próprio movimento, as pessoas, os espíritos foram aprofundando e chegando contribuição de pessoas especializadas em várias áreas, não é? Como professores, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, e lá vai por aí afora, não é? médicos, é ciência, afinal de contas, não é? Físicos, médiums, espíritos, benfeitores. De repente, há um aprofundamento das questões todas, nós hoje estamos falando dessa forma. Cada um dos que estão falando aqui nesse evento estão trazendo aspectos exatamente disso. ao amanhecer de uma nova era. Não se dizia isso há 50 anos atrás. Não havia essa perspectiva. Embora falássemos que a doutrina espírita abriu novos horizontes para a humanidade. Mas hoje o aprofundamento é também proporcional aos espíritos todos que aqui estão e toda a humanidade. Esses espíritos que renasceram, que estão aqui e trazem um cabedal de conhecimentos do passado vivo. As crianças, os jovens, como são inteligentes, como têm percepções, como são diferentes de 50 anos atrás, quando nasciam, e assim por diante. nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo, e os que estão falando de 50 anos atrás, tentando caminhar com esses jovens de hoje que tanta sabedoria apresentam. Mas nós vimos aqui tudo isso a respeito das leis da consciência. e seria interessante que nós falássemos agora, lembrando que o reino de Deus está dentro de vós, como Jesus disse, aquele princípio que nós mencionamos, e agora falando do reino de Jesus, um reino especial. O reino especial de Jesus. É Joana de Anjos que nos fala isso. O reino de Jesus é um reino especial, diferente. Os sinais característicos de seu país permanecem no conserto de todas as nações. Sua bandeira é branca, simbolizando a paz. Seu hino nacional é o amor que todos podem cantar e viver. Suas armas para a defesa são a misericórdia e o perdão que se fazem de fácil manuseio. o seu idioma é a bondade que todos compreendem sem qualquer esforço, sendo de simples e rápida assimilação. Suas fronteiras limítrofes estendem-se por todos os demais reinos, independente e ideal, sustentando-se sofredores de toda parte e dando-lhes nacionalidade básica permanente expressa na legítima fraternidade que unirá todas as criaturas. E, finalizando, Joana diz, sobrevivendo ao passado, ele resistirá ao futuro, unindo as criaturas diferentes num só rebanho que conduzirá ao pai após a luta final contra as paixões que cada súdito deve travar no íntimo de si mesmo para a perfeição anelada. Olha, meus irmãos, leiam isso lá no livro Receitas de Paz, capítulo 4. Eu sempre me encantei com esse reino especial de Jesus, porque nós estamos aqui tendo uma visão dos padrões do Cristo. Pode ser uma visão talvez até um pouco poética, muito bela na forma que Joana está apresentando. Mas é esse reino, o cidadão cósmico, todos nós, o mundo regenerado, é tudo isso, afinal de contas, e tudo de uma vez. Por isso, meus irmãos, Jesus nos está convidando. Jesus convida todas as criaturas. E vamos lembrar quando ele vai falar do vinde a mim, que é o capítulo 11 de Mateus. É um convite especial. Ele diz, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando, manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Vamos analisar o convite do Cristo, que é um convite que permanece ecoando através dos tempos. Jesus fala, vinde a mim. Se ele convida, é porque nós podemos ir até ele. Ele está convidando. Vinde, vinde a mim. Mas quem que ele convida? Todos vós. Vinde a mim todos vós. Todos. Ninguém fica de fora. Ele está convidando todas as criaturas humanas. Vinde a mim todos vós. Mas como estão esses que ele está convidando? Que estáis aflitos e sobrecarregados, sofridos, chorando, sobrecarregado, estressado nos dias atuais. Quem não está? Quem não está? Aflito, preocupado, ansioso, depressivo, isso engloba tudo. Que estáis aflitos, sobrecarregados. E ele promete a cura. Ele diz, eu vos aliviarei. Todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, sofridos, que eu vos aliviarei. Ele vai nos auxiliar. Ele vai aliviar as nossas dores se nós realmente sintonizarmos no padrão do Cristo. Ele alivia, mas não cura. Porque a cura real está dentro de cada um de nós. Cada um de nós é que vai começar todo o processo de se transformar no ser consciencial, nessa vivência consciencial das leis divinas. aonde eu posso melhorar, aonde eu posso mudar, em que eu posso melhorar, como vou modificar o meu mundo íntimo, quais as minhas tendências, qual a tentação que existe dentro de mim. Emmanuel fala que a tentação é de caráter universal. E tanto é que Jesus coloca na prece do Pai Nosso, na parte final, quando Ele vai pedir, quando Jesus nos ensina a pedir que nós devemos, que Jesus nos ajude a evitar as tentações. Não nos deixeis cair em tentações. Muito bem, então, meus irmãos, Jesus está convidando e Jesus está prometendo o alívio, mas depende de nós. Depende de nós a cura propriamente dita. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é domínio, poder. Qual é o domínio do Cristo? Qual é o poder do Cristo? É o poder do amor. É o suave poder do amor. Desse amor que Jesus veio ensinar para a humanidade. Desse amor com o qual Ele amou o tempo todo. Desse amor que foi, como Ele disse no final, na última ceia, quando Ele estava reunido com os onze, Judas já havia saído da sala e Jesus vai dizer um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quando Jesus fala para os discípulos, Ele fala para a humanidade de todos os tempos. Eles representam a humanidade daquela época e dos tempos que viriam. Amar como eu vos amei. Ele está dando um parâmetro diferente, uma dimensão de amor diferente, que é o amor dEle dedicado à humanidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o exemplo maior para nós. Portanto, o domínio do Cristo, voltando ao convite, o vinde a mim, tomai sobre vós o meu julgo, esse domínio é o domínio do amor. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei comigo. Ele se coloca como referencial. Aprendei comigo, mestre, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Sou pacífico e humilde de coração. E a humildade é uma virtude difícil que nós precisamos também trabalhar no nosso mundo íntimo. Humilde de coração e achareis repouso. para as vossas almas. Como que a alma repousa? O corpo, nós sabemos, o corpo, nós sabemos como o corpo repousa, mas e a alma? Como uma alma pode repousar? Ela pode repousar, sim. Quando nós tivermos zerado a nossa conta, a nossa dívida perante a contabilidade divina, nossa consciência estará em paz, a nossa alma pode repousar, eu não devo nada a mais à contabilidade divina, porque já eu saudei os meus compromissos, já zerei a minha conta, agora eu posso caminhar de uma forma muito mais independente, de uma forma muito mais livre, com mais liberdade, porque as peias do passado já foram vencidas, já foram rompidas. portanto, a alma pode repousar, é a tranquilidade da consciência em paz, enquanto no corpo físico nós não temos paz, nós não temos ainda esse repouso interior, porque devemos isso, devemos fazer aquilo, e essas aflições, essa correria dos dias atuais, mas Jesus traz o porvir para nós, o vinde a mim é o porvir, é o futuro, é o futuro da raça, é o futuro da humanidade, é o futuro de todos nós, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve, e que fardo? Nós podemos nos perguntar que fardo afinal de contas é esse? Que fardo seria? Mas um dia Jesus falou assim, quem quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me, podíamos então dizer e entender, chegar a uma conclusão que o fardo é a cruz, é uma cruz que carregamos, seja de que jeito for, seja que tamanho for essa cruz, quão pesada ela seja ou não, é o nosso fardo, que nós vamos aos poucos, como diz Joana aqui no trecho que nós apresentamos, deixando essas camadas de inferioridade todas, e aí nós vamos zerar a nossa conta, e aí Jesus finalizando diz, porque comigo o fardo é leve e o jogo é suave, porque é o jogo do amor. By the way, dê Deus o jogo é merecido agora, se inscrever em E aí Jesus que